Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu trago um vídeo experimentando maquiagens do Dollar Tree que são maquiagens de um dólar, então eu vou fazer toda a minha maquiagem todinha com maquiagens do Dollar Tree. Os produtinhos já estão todos aqui, já separei aqui. Então eu vou começar pela base, a base é essa daqui. A minha cor é Light 1 e vamos começar. Então eu vou aplicar essa base com esse pincel aqui. Então, a base é meio oleosa, eu achei que ela ia ser mais sequinha, tipo aquela da Ruby Rose, mas não é, ela é bem oleosinha. E eu não comprei pó, porque não tinha no dia que eu fui, eu fui duas vezes e não tinha. Então vai ser em pó mesmo. Então a pele ficou assim. Então agora eu vou fazer a minha sobrancelha com essa paletinha aqui. Eu vou usar esse marronzinho. E aí Legenda por Sônia Ruberti Gente, não tô gostando dessa oleosidade, vou passar um pó translúcido mesmo, porque tá muito ruim. Só pra tirar esse brilho. Agora eu vou usar esse blush. Vou usar com esse pincel aqui, que também foi um dólar. Vou usar esse pincel. Vou usar esse pincel. Ele é um blush que já tem iluminador, então não preciso passar iluminador. Eu tenho um iluminador de um dólar, mas não vai precisar. Agora eu vou fazer um delineado com esse delineador aqui. Olha assim. Deixa eu mostrar o pincel. Uau, estranho. O pincel dele é assim. O pincel dele é assim. Ó, o delineado ficou assim. Agora eu vou usar o rímel. Olha que bonitinho. Vou abrir aqui. Ó, ele é bem pequenininho e bem bonitinho. Vamos ver qual é o lado desse rímel. O aplicador é assim. Bom, nenhum rímel novo é bom, né? Mas esse daqui, ele parece que só molha os fios. Talvez quando ele ficar um pouquinho mais velho, ele fique melhor. Ó, e os meus cílios ficaram assim. E agora eu vou usar esse batom, nessa cor. O cheirinho dele é muito bom. Bom, gente. E essa foi a maquiagem. Eu não gostei muito que a minha pele ficou muito brilhosa. E eu não gosto de pele oleosa, porque a minha pele já é oleosa. Então eu fujo disso. A única coisa que eu passo é um iluminador aqui assim. E no caso, essa base e esse blush são... Tipo, a base não é mate. E o blush, ele tem iluminador junto. Então essas coisas eu não gostei. Mas o resto tem que dar pro gasto, né? Até que... Que compre o papel certinho. Ó, a minha maquiagem ficou assim. Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. O meu Instagram, me sigam lá. É arroba brunamn. Se inscrevam no canal pra receber todas as notificações. E deixa o like pra me ajudar na divulgação. E é isso. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau!